Olá gente, bom dia, tudo bem? Estão animados com o frio por aí ou tem gente deprimida, com o frio, desanimado? Será que é só o frio que traz desânimo e depressão? O que a gente pode fazer? Sim, encher de casaco, mas na vida a gente tem que se encher das promessas de Deus. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso e quem fala conosco é a Miriam Thompson. Ela escreve lá do Canadá. Gente, a Miriam andava deprimida e desanimada sim. Ela parecia que tinha muitos fardos para carregar e eles estavam simplesmente soterrando ela, sabe? Eles estavam interferindo nos afazeres diários e pior, eles estavam afetando a vida espiritual dela. E às vezes acontece isso, as dificuldades vêm e a gente fica deprimido e parece que afeta a nossa conexão com Deus. Parecia que a mente dela não conseguia mais absorver as palavras das escrituras que normalmente sempre traziam conforto. As orações parece que não passavam do teto. Enquanto a noite estava se aproximando, ela sentia uma necessidade de fazer uma caminhada. Estava caindo uma chuvinha leve e normalmente ela teria usado isso como uma desculpa para ficar dentro de casa. Mas alguma coisa estava impressionando para que ela andasse. Então ela se vestiu de uma forma adequada e saiu para caminhar. Enquanto passava por um bosque e chegava uma clareira, ela viu uma cabeça para contemplar as plantações de mirtilho. Lá diante dos olhos dela, a gente estava o maior e mais brilhante arco-íris que ela já tinha visto. Parou para admirar e contemplar aquele espetáculo maravilhoso. Enquanto ela retornava para casa, ela manteve seus olhos ainda concentrados naquele arco-íris. Somente quando ela chegou em casa que aquele arco-íris começou a desaparecer. Um arco-íris duplo no céu era tudo que ela precisava, sabe para quê? Para se lembrar daquele primeiro arco-íris que lembrava a promessa que Deus havia feito ao seu povo tantos anos atrás. E Deus disse, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres que estão com vocês para todas as gerações futuras. Lindo, não é? Sabe que existe tantas promessas nas escrituras? Uma delas diz que o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e Ele conhece os que nele confiam. Enfim, Deus nos conhece de uma forma individual e cuida de cada um de nós como se fôssemos a única pessoa no planeta. Amém por isso? E Ele nos dá uma certeza maravilhosa que está em 1 Pedro 5, 7. Ele diz assim, olha, lancem sobre mim todas as suas ansiedades porque eu cuido de vocês. Se vocês estão enfrentando dificuldades, confortos, desafios diários, não importa o que seja, há uma promessa muito conhecida que está lá em Mateus e que foi o próprio Jesus que diz. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para a sua alma. Tantas promessas, tanta esperança, tanta ajuda, agradeça a Deus porque Ele pode sim e faz você se lembrar do seu amor, do seu cuidado, da sua paz que pode estar no coração simplesmente quando você lembra das promessas que Ele deixa. Quando essas promessas são assimiladas, todas essas bênçãos do Senhor vêm até nós. E eu termino com Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo. Não fique com medo porque eu sou o teu Deus. Eu lhe dou força, eu o ajudo sim. Eu o seguro com a minha mão direita. O louvado seja Deus. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau.